Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Casa das Bíblias, na Rua Conde de Saavedra, número 22. A gente veio aqui mostrar umas promoções bem legais, como, por exemplo, aqui. Eu tô com a vendedora, Gabi, a melhor vendedora da loja. Olha que legal. Capas de leão. Gabi, essas capas de leão, por exemplo, elas são muito bonitas. Sim. Quanto que tá saindo, por exemplo, R$30,00, R$40,00? Qual que é o valor dela? Elas são uma promoção, R$16,00. Não, você tá de brincadeira. R$16,00. Não, não tá enganada, não? Não, é isso mesmo. Sério? Com essas capas aqui, R$16,00? São quatro modelos de capas. Você tá de brincadeira comigo. Olha, gente, olha que legal. Bíblia cara de leão. Qual que é a versão dela, você sabe? João Ferreira de Almeida, revista Corrigida, que seria a padrão que eu sou usando a igreja. O interessante, pessoal, que são bíblias grandes, não são bíblias pequenas, tá? Ela vem com aquele índice pra você facilitar abrir a bíblia num livro que você quer. E a capa é muito legal mesmo. Não é brochura, é uma capa de couro sintético. Só por R$16,00? Tem certeza? Nossa, gente, muito barato. Aproveita que aqui na loja, igual você não vai achar, a melhor loja da Rua Conde de Sarzedas. Você teria mais alguma outra coisa pra estar mostrando pra gente? Nossa, que legal. Bíblias femininas, né? Olha, gente, ela vem com harpa cristã, harpa pentecostal. E ela é com letra gigante e letra vermelha. Aquelas letras que Jesus fala, né? Está em vermelho, né? Você não tem nenhuma aberta, não, né, Gabi? Olha que legal. Ela tem com zíper, versão com zíper e versão sem zíper também, né? Por exemplo, olha que legal, gente, olha. As edição com letra em vermelho, é a Bíblia toda. É Bíblia de Promessas também, né? Isso. Promessas vem em cinza. Que legal. João Ferreira de Almeida corrigida. E também ela estava falando também sobre óleo de unção. Vamos ver aqui, por exemplo. Esse aqui é de um litro, né? Isso. Qualquer um de um litro estão todos na promoção a R$18,00. R$18,00. Nossa, muito barato, gente. Dá pra um ano inteiro, né, Silvio? Isso. Se você for ver. Mirra que o pessoal pega bastante. Por exemplo, vamos por aqui. Aqui é Israel, rosa de Saron, nardo, mirra, canela, acássia, aloe, aloe. Você não tem de bálsamo? Tenho bálsamo aqui também. Gente, sério, o bálsamo é muito legal, muito cheiroso, inclusive. A pessoa vai sair ungida e perfumada, não é verdade? Mas não é perfume, é óleo de unção. Tem também aqui, ó. Sem ser de um litro, também estamos tendo de meio litro, que o pessoal pega bastante, ó. De meio litro. Gente, que legal. Essa de meio litro, por exemplo, tá saindo por quanto, Gabriela? Tá saindo a R$10,00, gente. Somente R$10,00? R$10,00. Nossa, muito da hora. Muito legal mesmo. Qual que é o endereço daqui? Aqui é Rua Conde de Sarzedas, número 22, Galeria Genebra. Galeria Genebra. É a primeira loja da Rua Conde de Sarzedas. Então dá um tchau para o pessoal do canal. Obrigado, pessoal.